Oi gente, começando mais um vídeo nesse canal, sim, esse aqui é o terceiro e último vídeo do tour pela casa atualizado. Lembrando, mais uma vez, a casa ainda não está pronta, falta bastante itens de decoração, porém as mobílias principais, parte de gesso, iluminação, toda essa parte já fizemos. Então, estou aqui mostrando para vocês como é que está a casa nesse momento. Já coloquei aqui no canal o vídeo para vocês do tour da sala e da cozinha, que eu vou deixar aqui no card para vocês, é só clicar. E já postei também o tour pelos quartos, então se você ainda não viu, termina de assistir esse aqui e já vai lá ver esses dois que eu estou deixando nos cards aqui em cima para vocês e aqui na descrição também. Agora vamos começar o tour pelo porão, sim, o cômodo mais legal dessa casa é o porão. Bora, começar do começo. Aqui é a porta de entrada. O que acontece com essa porta? Ela é vazada, então quando chove entra água, precisamos trocar essa porta, mas ainda não deu para trocar. E aí aqui fizemos essa paredona de cimento queimado. Quem assistiu o primeiro tour da Casa Vazia viu que esse aqui era um cômodo todo branco, né? Liso, sem nada, vocês vão ver que mudou bastante. Então continuamos. Essa aqui é a preta de cimento queimado, essa parede continuou branca, vocês já estão vendo que mudamos bastante a iluminação aqui, né? Antes ela tinha só uma iluminação central, nós fizemos uma iluminação de spot. Fizemos essa sanca com LED, que particularmente, gente, olha que coisa mais linda. Essa parte do bar aqui ficou incrível, né? E aqui a gente começou com essa sanca com LED bem bonito. E aí aqui temos o bar. Essa parte aqui vocês vão ver que ela ficou um pouco diferente do projeto, tá? No projeto, isso aqui era um painel de madeira enorme. Vou colocar aqui o projeto para vocês verem. Então era tudo de madeira com essa adega, né? Mais comum, assim, de pôr os vinhos. Ficou muito caro esse painel de madeira e a gente decidiu trocar por esse papel de parede de tijolinho. É um papel de parede, tá vendo? De tijolinho. Colocamos essas prateleiras com LED embutido, que ficou linda. Ainda está, ainda está, assim, né? Em fase de montagem no meu bar. Podem ver que eu tenho poucas bebidas e o que tem a gente bebe. Olha, o gin tá cheio, porque é por um sábado, mas já foi duas garrafas dessa. Então, tipo, o que tem a gente bebe, mas estamos em fase de ascensão e tá difícil de encher. Aqui, gente, tinha bastante quadrinho desse estilo, sabe? Só que a gente não quis pregar na parede, colamos com dupla face e caiu. Aí, esse aqui também estava pendurado na parede, caiu. Ui, ele é espelhado. Estava a coisa mais linda, a gente tinha um triozinho dele muito bonito. Caiu, quebrou, só sobrou esse. Então, por enquanto, estamos sem os quadros, mas aqui era um monte de quadro pendurado bem bonito. Aqui também, aí caiu. A adega trocamos por essa aqui, que cabe bastante vinho. Fica bem legal, é bem moderna também, né? Bem mais moderna do que a outra que estava. E aqui a cervejeira a gente manteve, que inclusive está abastecida. Gente, essa cervejeira é ótima. Eu vou deixar o link aqui pra vocês dela, de onde nós compramos. A gente gostou bastante. Ela tem esse LED azul, tá vendo? Muito, muito legal. Vou abrir pra vocês verem melhor. Tá vendo? Muito legal essa cervejeira. E aí a prateleira, ela é móvel, né? Tá vendo aqui, ó? Você tem as várias alturas que você pode pôr ela. Então, se você quiser guardar uma garrafa um pouco mais alta, né? Tem como você mover as prateleiras. E aqui você controla. Tá vendo? Vamos desligar o LED, ó. Eu deixo ligado sempre, porque eu adoro controlar a temperatura. Ela é bem completa, é dessa marca aqui, Benax. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E temos o frigobar da Brastemp. Gente, quem acompanha viu que esse frigobar aqui, a gente comprou ele pra substituir nossa geladeira, né? Quando a gente não tinha uma geladeira ainda. Ele tá aqui, normalmente só temos água e cheddar. E ele é muito bonito, essa linha da Brastemp, essa linha retrô. E aí ele ficou aqui, super combinou, aqui no nosso bar. Aqui temos a Alexa. Esse Alexa é muito fofo. A casa toda é automatizada. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês num vídeo só... Um vídeo só sobre a automatização da casa, que fomos nós mesmos que fizemos. Então, eu posso trazer isso pra vocês. Então, se vocês tiverem interesse nesse assunto, já deixa aqui na caixinha de comentários. Lá no Instagram, eu já mostrei bastante como foi o processo de automatização da casa. Mostrei bastante coisa sobre isso lá. Então, se você não me segue lá ainda, vai lá me seguir, arroba barbaronoratounderline. Que lá tem muita coisa legal, eu mostro a casa o tempo todo pra vocês. Tá tudo lá, sempre atualizado. Aqui, gente, esse armário já veio, né? Com a cozinha, o armário, a bancada, a pia já veio. Então, não mexemos muito. Mantivemos. Essa janela aqui, nós também mantivemos ela, que ela já tinha, não tiramos. A única coisa que a gente fez foi que nós colocamos persiana nela. Deixa eu ver, ó. Colocamos essa persiana. A gente colocou a persiana aqui e ela é blackout, né? Então, não entra nenhuma luz, não atrapalha o cinema. O ar-condicionado, esse ar aqui, gente, inicialmente, né? Originalmente, ele ficava aqui nessa parede. Mas, por conta do gesso que a gente fez, rebaixo de gesso no teto, não ia dar altura o suficiente pro ar. Não ia ficar legal. Então, o que nós fizemos? Trouxemos o ar pra essa parede aqui. E aí, vocês estão vendo que o gesso acaba antes de chegar no ar, né? E, assim, no geral, esteticamente dizendo, ficou muito discreto. Estão vendo? Olha, ficou muito discreto, ficou muito legal. O resultado final foi bem bacana, valeu a pena a gente ter trocado. E aqui, nessa porta, temos o banheiro. Esse banheiro aqui, a gente já mexeu nele. Inclusive, na minha opinião, tá lindo. Coloquei aqui essa prateleira com as caixas, né? Com papel higiênico, sabonete, essas coisas que a gente sempre precisa dentro de um banheiro. Nas outras paredes já tem. Você pode pôr aí, de lembra? Que eu falei pra vocês que eu vou pôr no lavabo lá da sala. É dessa forma que eu vou fazer igual tá aqui. Tá vendo? Bem bonito. Coloquei este espelhão aqui. Olha que delícia, gente. Desse tamanho de espelho maravilhoso. E fizemos um cantinho decorado bem fofo aqui. Pra combinar, porque o Natal foi aqui na minha casa. E, assim, fica bem agradável o banheiro, né? E agora, voltando aqui, aqui temos nossa área de cinema. É, gente. Aqui temos nossa área de cinema. É, tá vendo aqui, ó? Rebaixamos o teto também, tudo aqui. Fizemos todo o esquema de iluminação. Aqui, a nossa iluminação principal são essas fitas de LED, tá vendo? Tem aqui, tem aqui. E aí colocamos spot tudo em volta. Aqui, tá o projetor. O sistema de som é todo embutido. Fomos nós mesmos que fizemos. A sala de cinema, gente, também, se vocês quiserem, eu posso chamar o Everton, que ele sabe muito mais que eu desse assunto. Mas posso trazer pra vocês um vídeo aqui no canal, contando pra vocês como é que foi que nós fizemos nossa sala de cinema. Porque a gente não contratou nenhum profissional pra isso. Foi eu, o Everton, com a ajuda de um eletricista, que montamos tudo. Compramos o projetor, fizemos a instalação do som embutido. Então, assim, se vocês tiverem interesse, deixa aqui na caixinha de comentários que eu trago um vídeo pra vocês só sobre isso também, tá? A gente explica melhor também sobre os equipamentos, ó, que aqui tem receiver e tal. Tem todo... Toda essa parte de equipamentos aqui. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Aqui, o subwoofer ficou ali. E aí, a gente comprou um subwoofer, mas nós achamos que com dois vai ficar melhor. Então, quando a gente mandou fazer esse móvel, a gente já deixou espaço pra outro sub ali. E aqui tem essa portinha, que ela abre assim, tá vendo? nas laterais normal. É, aqui temos gavetas, que por enquanto estão vazias. Mas é isso. Essa peça, ela ficou, né, com... Essa estrutura é mais baixa aqui, porque ela é muito comprida, tá vendo? E aí, se nós deixasse tudo uma peça só, não ia conseguir sustentar o móvel e as coisas que vai em cima. Só que aqui nesse móvel não vai nada em cima, porque essa parede é onde a tela é projetada. Eu vou ligar pra vocês verem. Então, a tela é projetada aqui. É bem legal. Deixa eu ligar pra vocês verem. Vamos ligar. Essa parte, assim, com certeza é a mais legal. Coloquei só pra vocês terem uma noção de como fica. E aí, se vocês quiserem mais detalhes, vocês já sabem o que tem que fazer, que eu trago pra vocês todos os detalhes da nossa sala de cinema. Continuando com o tour do ambiente, né? Aqui já tinha essa porta, nós mantivemos ela. É uma porta que dá acesso a um quartinho. Só colocamos essas cortinas aqui, ó. A cortina também tem blackout, então fica tudo 100% escuro. Muito gostoso de assistir filme qualquer hora do dia. Fica bem bom. E aí, aqui, nós temos o sofá. Gente, esse sofá foi... Ele é ótimo, muito gostoso. Ele é de mola, ensacada, igual colchão. Tem conforto de um colchão. E ali, puxa, tá vendo? Eu até deixei assim pra vocês verem a diferença. Aqui é ele empurrado todo pra dentro, né? Mais curtinho. E aqui é ele esticado, assim, pra poder assistir filme. E aí, essas duas partes daqui, elas também têm como a gente mexer nelas. Vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui, né, gente? Empurra pra frente, puxa, ó. Vem? Aí ele fica em outro nível. E tem como... Descer mais, tá vendo, ó? Aí ele tem esses três níveis. Ele ficou deitadão assim, ou meio termo, ou totalmente em pé. Achei muito legal isso, muito bacana, muito útil também. E aí, gente, pra guardar o sofá, né? Pra empurrar ele pra dentro, deixar mais curtinho, ou pra deixar ele estendido, é bem fácil, porque ele vem com rodinha. Então, não é pesado. É só puxar ele aqui por aqui, né? Segurar ele aqui, puxar, que ele vem todo pra frente. E aí, aqui, eu coloquei esse cesto de crochê pra guardar as mantinhas, pra gente se cobrir quando vai assistir filme, porque tem dois ar-condicionado, fica bem gelado aqui. De apoio pro sofá, colocamos esses dois puffs da Fon. Sério, olha isso. Isso aqui abraça a gente. É muito bom, vocês não têm noção. Isso aqui foi a melhor compra do ano. Peguei uma promoção da Fon, de aniversário, que eu comprava, ganhava outro, não lembro direito mais, também contei lá no meu Instagram no dia, que eu fiquei maravilhada. E aí, saiu a presta de banana, gente. Eu acho que eu comprava um produto, ganhava outro igual, se eu não me engano. Isso aqui foi a melhor aquisição de 2020. Foi muito bom isso, muito bom mesmo. Isso é um preço muito em conta. Continuando o tour, temos o outro ar-condicionado. Esse ar, o ponto original dele, já era aqui. E aí, a gente só fez, né, essa casinha pro ar. E ficou bom também. Olha, ficou bem discreto. Eu particularmente acho, me conta aí o que vocês acham. Eu achei que ficou bem discreto, olhando de longe, assim, quase imperceptível. Eu amei o resultado final disso. E aí, já fica a dica pra vocês, porque a minha arquitetura foi contra fazer esse... esse tipo de abertura pro ar. Ela falou, isso vai ficar horroroso, eu sou contra, eu falei, tá bom ela. Então, saiba que você tá fazendo por sua conta e risco. Eu falei, beleza. Porque ela queria que eu colocasse um ar-condicionado embutido no teto. Gente, o ar é muito mais caro, a instalação é muito mais cara. Ia ficar o dobro do preço de instalar um ar normal e fazer essa abertura. Então, façam, gente. Confiem na intuição de vocês, façam o que der. Fica bom, sabe? Fica bom. Aqui, ó, a gente tem esse armário aqui, dá pra vocês terem uma visão melhor. Vocês estão vendo que o armário continua, gente. Ele começa ali e vai até o bar. Eu amei isso. Esse armário aqui também não é mais projeto da arquiteta, tá? É diferente. Eu vou deixar o projeto aqui pra vocês compararem, pra vocês verem como era o projeto dela. E vou deixar um antes e depois, porque isso aqui é muito diferente. Aí fizemos as portas de vidro. Vidro fumê, tá vendo? Com LED dentro também, olha. Super bacana. Aqui, vocês estão vendo que não tem tomada nenhuma, né? Porque a tomada tá aqui, gente. Olha que legal isso. Colocamos essa torre de tomada que a arquiteta também foi contra, mas eu falei, tô nem aí. Eu vou pôr aí pra fechar. É aqui. Eles no arquiteto não queriam pôr, gente, porque ela ocupa esse espaço aqui, ó, tá vendo? Dentro do armário, ela ocupa esse espaço. Mas, tá vendo que o armário tá vazio ainda? Eu vou usar bem pouco esse armário. Eu achei que era válido pra mim. Inclusive, esse armário ficou ótimo. Ele tem uma profundidade bem boa que a gente já tem umas coisas guardadas, tá vendo? Que dá pra vocês ter uma noção melhor de tudo. E isso aqui, ó, também é muito bacana. Tá vendo aqui essa parte? É esse balcão aqui que ele ia ter lá no final, né? Essa pedra aqui ia ter lá o balcão também. E aí, pra ficar tudo alinhadinho aqui, né? O bar com a prateleira do armário, a gente escondeu o pedaço do balcão que passava aqui, tá vendo? Ó. Fizemos esse trabalho, assim, e eu achei que ficou ótimo. Ficou muito, muito bom. Aí aqui eu coloquei essa passadeira, né? No pé do armário, pra caso caia alguma coisa. A gente tá sempre apoiando o líquido, essas coisas. E aqui também, gente, o projeto inicial era que aqui fosse ter uma porta de madeira de correr, mas é um absurdo de cara. Cobraram 16 mil da gente. E eu falei, não, vou deixar sem a porta. Eu achei que ficou muito bom, assim. Me fala aí o que vocês acharam. Vou deixar aqui, ó, o projeto. Pra vocês verem com a porta, como seria. O antes e o depois. Eu achei que ficou muito bom. O que vocês acham? Por enquanto é isso, gente. Ainda falta muita coisa aqui nesse porão. Falta o lustre aqui do meio. A gente ainda não decidiu o que vai fazer com essa área toda. que tá vazia. Inicialmente era pra ter uma mesa de sinuca aqui. Mas a gente gosta muito de ficar nesse ambiente. Estamos sentindo falta de uma mesa de jantar pra sentar e comer aqui também. Estamos pensando, vamos ver o que a gente vai fazer, o que vai acontecer aqui. Então, se você quer acompanhar mais rápido, quer saber o que vai acontecer aqui, me segue no Instagram, arroba barbarnorato underline, que eu tô sempre postando tudo lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra você receber notificação dos próximos vídeos, porque tem muita coisa pra rolar aqui ainda. A casa não tá pronta ainda. Tem muito tour pela frente pra vir. Eu acho que eu vou fazer, sim, o filme, o vídeo falando sobre a sala de cinema pra vocês, quais são os aparelhos utilizados, porque eu acho que é um conteúdo muito bacana pra compartilhar. Vai ter o vídeo da Abblend. e tem viagem nova vindo por aí, que é o que eu mais gosto de compartilhar com vocês, né? Vocês sabem. Tchau!